Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os volumes e as capacidades pulmonares. Esse geralmente é um tema introdutório na parte de fisiologia respiratória, então costuma ser um tema, uma parte que é muito mais definição de conceitos do que seguir uma linha lógica propriamente dita. Então, no final das contas, acaba sendo uma aula mais decoreba, digamos. Nessa aula, a gente vai, numa primeira parte, falar sobre os volumes e as capacidades pulmonares. Basicamente, vai ser definição de conceitos. E depois a gente vai partir para uma parte prática, aplicando os conceitos de volumes e capacidades pulmonares num teste espirométrico para diferenciar uma doença pulmonar obstrutiva de uma doença pulmonar restritiva. Todos nós temos noção de que uma das propriedades mais importantes do pulmão é a sua capacidade elástica de expandir e de se retrair. Só que, em fisiologia pulmonar especificamente, esse volume de ar que entra nos pulmões e que sai dos pulmões à medida que ele se expande e se retrai, tem nomes específicos. São vários conceitos. Por exemplo, esse volume de ar que entra e sai dos nossos pulmões numa respiração normal, do jeito que a gente está respirando agora, por exemplo, tem um nome, chama volume corrente. Numa situação normal, entra e sai cerca de 500 ml de ar. A gente inspira 500 ml e expira 500 ml. Esse é o chamado volume corrente. Só que imagina agora a segunda situação. Você foi e inspirou tudo de ar até o máximo possível que o seu pulmão aguenta. Esse volume que você conseguiu acomodar a mais de ar nos seus pulmões também tem um nome bonito. Chama volume de reserva inspiratória. E que corresponde ao volume adicional de ar que você consegue acomodar além do volume corrente. Aí você inspirou até o máximo da sua capacidade pulmonar e depois de uma vez soltou todo esse ar que estava armazenado até o máximo, até não conseguir mais soltar nenhum ar. Esse volume que você inspirou aí desde uma inspiração máxima até uma expiração máxima que corresponde a essa amplitude maior aí de volume pulmonar chamada capacidade vital. E é um parâmetro pulmonar bastante importante como a gente vai ver depois no teste de espirometria para diferenciar as doenças pulmonares. Além disso, analogamente ao volume de reserva inspiratório, aquele volume que você conseguiu expirar além do volume corrente também tem um nome análogo, volume de reserva expiratório. Por último, vai ter um volume de ar ali que fica nos seus pulmões mesmo você tentando expirar o máximo possível de ar, que é um volume que você não consegue medir na prática. Você meio que deduz ele indiretamente. É o chamado volume residual. Além desses conceitos de volumes pulmonares, a gente também tem alguns conceitos de capacidades pulmonares. Basicamente, a gente vai brincar com esses valores, com esses parâmetros já mencionados e aglomerar eles e dar um outro nome mais bonito. Por exemplo, se você juntar o volume de reserva inspiratório mais o volume corrente, você vai ter um parâmetro que chama capacidade inspiratória. Agora, se você juntar o volume de reserva expiratório com o volume residual, você vai ter um outro parâmetro muito importante que chama capacidade residual funcional, que também é bastante usado lá nos testes de função pulmonar. E, por último, se você pegar desde o máximo de volume que você consegue acomodar nos pulmões até aquele volume residual que tem lá embaixo, você vai ter a capacidade pulmonar total. Ou seja, a capacidade de ar máxima que o seu pulmão consegue acomodar. Dentro ainda dessa parte de volumes pulmonares, é importante a gente ter uma noção do conceito de espaço morto. Como vocês viram lá no vídeo de estrutura e função pulmonar, não é todo o volume de ar que entra no pulmão que vai participar das trocas gasosas. Pelo contrário, tem uma parte que nunca vai participar das trocas gasosas, que é o chamado espaço morto, que corresponde a esse volume de ar que não participa das trocas gasosas. Existem, basicamente, dois tipos de espaço morto. Existe o espaço morto anatômico e existe o espaço morto funcional. O espaço morto anatômico corresponde àquele volume de ar que fica ali contido nas vias aéreas superiores, por exemplo, na traqueia, nos brônquios, no nariz, na rinofaringe, na laringe, ou seja, toda aquela parte da via aérea até a região do bronquíolo terminal. Já o espaço morto funcional é um pouco mais complexo de ser demonstrado. De forma simplificada, para entender isso, imagine da seguinte forma. Um parâmetro para a gente analisar se está ocorrendo ou não toroca gasosa é a eliminação de CO2. E você, na prática, você consegue medir essa eliminação de CO2 a partir de alguns métodos fisiológicos. Por exemplo, o chamado método de Bohr. Se você for medir essa quantidade eliminada de CO2, mesmo tirando o espaço morto anatômico, você ainda vai ver que existem regiões do pulmão que não eliminam CO2 também, tirando o espaço morto anatômico. O que seria o correspondente espaço morto funcional. E por que isso acontece? Isso acontece devido a um fenômeno chamado desencontro-ventilação-perfusão ou distúrbio-ventilação-perfusão. O que é isso? Imagina que lá no seu pulmão tem o seu alvéolinho lá e para cada alvéolinho você vai ter uma rede de capilares envolvendo ele que vai ser ali por meio dessa membrana alvéolo capilar que vai ocorrer as trocas gasosas. Numa situação normal, você vai ter a relação ventilação-perfusão de um, ou seja, você vai ter uma ventilação mais ou menos equivalente à rede capilar que está perfundindo aquele alvéolo ali. Ou seja, eles vão ser mais ou menos equivalentes. Só que não é assim para todo o pulmão. O pulmão não é uniformemente dessa forma. Ou seja, em algumas áreas do pulmão você vai ter regiões que, por exemplo, ventilam, mas não são perfundidas. E de onde vem o CO2 que a gente elimina? Vem da perfusão ali, vem da rede capilar. O CO2 sai aqui da rede capilar e entra no alvéolo sendo eliminado a partir daí. Ou seja, se você tem um alvéolo ali que não está sendo muito bem perfundido, você não vai eliminar o CO2 que você teria que eliminar. Isso pode ocorrer em uma situação fisiológica e explica o espaço morto denominado funcional. Mas, na prática, a gente considera o espaço morto como sendo o espaço morto anatômico, que tem um volume de cerca de 150 ml. Lembra lá que o volume corrente tem cerca de 500 ml, mas nisso está incluído o espaço morto anatômico. Ou seja, na prática, você tem aqueles 500 ml de volume corrente, que você está inspirando e expirando, mas 150 ml deste volume corrente não está participando das trocas gasosas, ou seja, é inútil. Então, você vai ter efetivamente um volume de ar que participa das trocas gasosas de 350 ml. Esse vai ser o volume que efetivamente vai ser levado em conta quando você calcula a ventilação alveolar, que seria basicamente você pegar esse valor de volume aqui e multiplicar pela frequência respiratória. Agora, vamos falar aqui um pouco sobre teste de função pulmonar. A gente vai falar da utilidade da espirometria e de alguns dos principais parâmetros avaliados num teste espirométrico para diferenciar uma doença pulmonar obstrutiva de uma doença pulmonar de padrão restritivo. Em primeiro lugar, quando a gente está falando de doença pulmonar obstrutiva, a que a gente está querendo se referir? A gente está querendo falar principalmente dos dois exemplos que são a doença pulmonar obstrutiva crônica e a asma. São doenças de padrão obstrutivo, ou seja, você vai ter por algum mecanismo um aumento da resistência das vias aéreas. É como se fosse uma obstrução das vias aéreas, ou seja, você vai estar dificultando o fluxo de ar para os pulmões. Já o principal exemplo aqui no caso de uma doença pulmonar restritiva é a fibrose pulmonar. O que ocorre na fibrose? Na fibrose, você tem o enrijecimento do pulmão. O pulmão fica duro. Em consequência disso, vai ser mais difícil ele expandir e ele se retrair. Ou seja, como o próprio nome já diz, ele vai ficar restrito. Ele não vai ter a sua complacência normal, ou seja, a sua expansibilidade normal. Para diferenciar essas duas doenças pulmonares, a gente vai precisar ter em mente três parâmetros. A gente vai precisar avaliar um parâmetro chamado capacidade vital forçada, que é parecido com aquela capacidade vital que a gente falou no começo do vídeo. Ou seja, o indivíduo inspira até o máximo que ele consegue e tenta soltar tudo até o máximo que ele conseguir. Só que na prática, a capacidade vital forçada é um pouco menor do que a capacidade vital. O segundo parâmetro que a gente precisa ter em mente é o volume expiratório forçado em um segundo. Bom, o que é isso? Vamos ver aqui no gráfico de volume em função do tempo. Imagina que o indivíduo está lá no volume máximo de pulmão dele. E aí ele vai e tenta expirar tudo o que consegue. Ou seja, ele tenta fazer a capacidade vital forçada dele. O tanto de volume que ele conseguiu expirar até um segundo vai ser esse chamado VEF1, volume expiratório forçado em um segundo. O terceiro e último parâmetro que a gente precisa ter em mente é a relação entre essas duas variáveis, entre o volume expiratório forçado em um segundo sobre a capacidade vital forçada. Vamos analisar aqui três curvas de volume em função do tempo. de uma pessoa normal, de uma pessoa com doença obstrutiva e por último uma com doença restritiva. Observe aqui primeiro a curva de uma pessoa normal. Ela tem uma capacidade vital forçada normal. Ela tem um volume expiratório forçado em um segundo em relação à capacidade vital forçada de cerca de 80%. Ou seja, em um segundo ela conseguiu expirar cerca de 80% do que ela teria de total para expirar, que é esse VEF1 sobre CVF. Agora, observa aqui na pessoa com asma. Tanto na pessoa com asma, ou DPLC, quanto em uma pessoa com fibrose, você vai ter uma redução da capacidade vital forçada. Por quais motivos? Imagina que na fibrose, por exemplo, você diminuiu a complacência pulmonar. Ou seja, a elasticidade, o pulmão está duro, está rígido. Em consequência disso, você vai diminuir o tanto de ar que você consegue expirar. Só que na doença obstrutiva é diferente. Você não vai conseguir expirar tanto ar por outro motivo. Porque você vai ter uma resistência aumentada nas vias aéreas. Ou seja, vai estar uma obstrução ao fluxo. Então, esse primeiro parâmetro aqui, a capacidade vital forçada, vai estar diminuída tanto na obstrutiva quanto na restritiva. O volume expiratório forçado em um segundo, no geral, também vai estar reduzido nas duas, como você pode ver pelos gráficos. Porém, aqui chega o ponto-chave. O que vai definir e diferenciar uma doença da outra, que é a relação entre o volume expiratório forçado em um segundo pela capacidade vital forçada. Observe aqui que na doença obstrutiva, você não consegue expirar quase nada em um segundo. Ou seja, a relação está muito diminuída. Ou seja, aqui, por exemplo, você vai ter um... Suponhamos que uns 50% de VF1 sobre CVF. Enquanto que na doença restritiva, apesar de que a capacidade vital forçada está diminuída, você consegue expirar uma quantidade de volume em relação ao total, uma quantidade relativamente normal, ali próximo dos 80%. Ou seja, na doença restritiva, a relação vai estar normal, enquanto na doença obstrutiva vai estar diminuída. E isso que vai diferenciar, isso que vai definir o padrão obstrutivo de doença pulmonar. Se você quiser ir um pouco mais além, para diferenciar, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica de uma doença asmática, você pode fazer uma prova de broncodilatação. Ou seja, dar um remédio broncodilatador para esses pacientes. Se ele responder muito bem ao broncodilatador e as provas praticamente ficarem normais ou melhorarem bastante, vai sugerir muito mais um quadro asmático do que um quadro de DPOC. Bom, em suma, o que a gente viu nesse vídeo? A gente viu alguns volumes pulmonares, o que foi basicamente uma série de conceitos e definições de volume corrente, capacidade vital, capacidade pulmonar total, capacidade residual funcional. Esses daí são alguns que você não pode esquecer. A definição de espaço morto e o conceito de espaço morto anatômico e o espaço morto funcional. As diferenças espirométricas entre uma doença pulmonar obstrutiva e uma doença restritiva. Foi tudo isso basicamente que a gente aprendeu nesse vídeo. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado da aula, que ela tenha sido um pouco clara em relação a esse assunto introdutório na fisiologia pulmonar. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, você pode enviar um e-mail aí para o nosso canal ou pode deixar o seu comentário na descrição. Se você gostou do vídeo, pode dar a sua força aí clicando no like e se inscrever no canal para novas atualizações de vídeos. Obrigado e até mais.